Bom dia, turma. Nós vamos falar hoje sobre média geométrica. Nós temos a proporção A para X igual a X para B. Multiplicando em X, nós temos X ao quadrado igual a A vezes B. Então, X é igual a raiz quadrada de A vezes B, em que A é o valor de um segmento. Aqui, no caso, aqui, no primeiro passo, eu botei o segmento de 7 centímetros. E B é o segmento de 4 centímetros. Então, 7 mais 4, 11. Então, o segmento AC vale 11. Agora, coloca a ponta seca em C, abre maior que a metade, e faz um arco, para cima e para baixo. Depois, coloca em A e faz o outro arco, fechando. Temos aqui a marcação do ponto M, que é o ponto médio. Desse ponto médio, coloca a ponta seca nele, abre até em A, e faz a circunferência. E faz a semicircunferência. Pois bem, obtemos aqui o ponto M. Ao lado do ponto M, eu tenho o ponto B. Então, eu tenho que traçar uma perpendicular, que é o terceiro passo do ponto B, partindo do ponto B. Então, eu abro de B até M, ou qualquer abertura que vocês queiram, e marco do lado direito de B. Abro o compasso maior que a metade, para cima e para baixo, e faço A perpendicular. Essa perpendicular, que eu achei de B até a semicircunferência, eu tive um ponto de interseção lá em cima, que eu chamo de ponto D. Então, esse segmento, essa perpendicular, é a média geométrica, que vale quanto? Então, temos que fazer o cálculo algébrico. 7 é o A, que está para X, assim como o X está para 4, que é o B. Multiplicando cruzado, eu tenho X ao quadrado é igual a 28, X é igual a raiz de 28. Então, Mg, que é a média geométrica, é a raiz de 28. Tudo bem? E aí, eu tenho a média geométrica, é a média geométrica, é a média geométrica, é a média geométrica.